Vocês estão usando agasalho? Está frio aí no Rio hoje? Quer dizer... Está terrívelmente frio. Os padrões ferioca. É mesmo? Assim, ontem o tempo mudou aqui no Rio e hoje deve estar uns 20 graus. Estou brincando, deixa eu ver. Deixa eu ver quantos graus nós estamos hoje aqui. 21, está vendo? 21 graus. Vocês realmente são um pouquinho exagerados com relação ao frio, mas aqui está mais quente, por incrível que pareça. Aqui está com 26 graus. A sensação térmica aqui é um pouquinho mais complicada. Tem um vento gelado. Quando está calor, é quente. E o vento também é quente para caramba. Desfriou um pouquinho. Já... O rio, em geral, é muito úmido. Moro aqui na Lapa, então, tem a Baía de Guanabara, que perto eu moro, é no quarto andar. Não tem nenhum prédio do lado do meu. Então, a frestinha de janela que eu deixei aberta já... Já faz todo efeito ar-condicionado. Não tem nenhum prédio do dia, não tem nenhum prédio do dia. Imagino. Agora são 21h28, faltam dois minutos para o horário inicial oficial, mas nós já temos 46 alunos na sala. Opa, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sartuto deve estar cansado a beça. Duas semanas. Não, está tranquilo. Tem um time aqui que resolve tudo. Acho que eu mandei para você o link da sala. Sim, inclusive eu falei para a Amanda, quando perguntei se ela estava nessa sala, que é impressionante, realmente. Não, os monitores já estão onde eles quiserem. Se eles quiserem vir para o CDPF, eles podem vir. Mas estou em casa. Mas a Amanda está na sala de operação, não é? A Amanda está na sala de operação. 61. Quando eu acessei de casa, estava, foi tranquilo, assim, né? Porque eu estou aqui no CDPF e a internet aqui é muito boa, né? Com a Rafa. Mas é tranquilo. Em um momento travou. Muito bom. Vocês tiveram que pedir algum aumento de banda para vocês por conta do evento? Não, né? Não, o CDPF meio que controla a internet entre as instituições. O que nós fizemos foi pegar uma banda do CDPF. Está com um link dedicado só para o evento, né? Tem um link dedicado só para o evento e tem... Eles mudaram o servidor de... No começo da escola, o servidor estava no... A página estava no servidor. Aí foi começando a aumentar o número de inscrições. Aí eles mudaram para um servidor, né? E para outro servidor com mais rápido, maior capacidade. Mas depois tiveram que mudar de novo. E tem uma equipe agora monitorando. Essa equipe é do CDPF, monitorando lá os acessos. E fazer um backup da página. Acho que tem dois backups por dia. Então, tomando todos os cuidados para o site não cair, né? E não teve nenhuma intercorrência até agora, né? Eu acho que não. A gente teve uma... Eu acho que a gente teve uma intercorrência do site ficar fora quando teve a migração do site do CDPF como um todo. Mas... Acho que a gente ficou um dia fora do ar. Foi antes da escola, isso. É, mas não acertou a página da escola. A página da escola está separada, né? Não está associada à página do CDPF. A gente também ficou preocupado com isso. Mas foi só a parte administrativa que foi, né? Bom, em Brasília, 1h33. Vamos começar? Religiosamente atrasados? Vamos. Tá bom. Vamos lá, gente. Então, boa tarde para todo mundo. Hoje é a última volta do Ponteiro para mim. Vai ser a minha última aula. Amanhã, Sartu volta. Então, vamos lá. Deixa eu tentar não terminar num tempo normal, sem precisar de prorrogação. Sem a gente ter que ir para a prorrogação. Eu acho que vai dar. Só porque... É, foi ontem, né? Ontem, na nossa aula, eu não soube dizer qual era o artigo sobre evidências de comportamento quântico em sistemas de fotossíntese, fotossintéticos. Então, essa de cá é a referência. Eu peço desculpas por não lembrar o nome da pessoa que botou um link. O link era de One Nature Physics, que veio depois, em 2014, tá? E esse é um dos primeiros artigos do meu conhecimento a trazer resultados experimentais, comparando, né? Para explicar o processo observado em sistemas de fotossíntese. E eu peço desculpas se, por favor, não entendam a minha incapacidade de guardar nomes. Entendam isso como um problema mais cognitivo, quase chegando a um retardo mental e não de falta de atenção, tá? Então, por favor, não encarem com a minha dificuldade de guardar nomes como algo como desatenção. Muito bem, então, está aí a referência. Quem quiser se debruçar. O nosso... Ops, deixa eu ver aqui. Então, vamos para a parte 3, né? Dessa conexão termodinâmica, informação. Na aula passada, a gente começou a exploração sobre o que é que a gente poderia tirar de útil, se era possível tirar algo possível, alguma informação valiosa, que pudesse nos ajudar no entendimento dos processos físicos ocorrendo em sistemas termodinâmicos e ver se a gente conseguia extrair algo de bom das flutuações, né? Das flutuações térmicas que estão presentes. A gente está falando ainda do regime clássico, então só se apresentam esses tipos de flutuações. Não apresenta flutuações quânticas. E aí eu comentei que estudos, né? Tentando, obviamente, a gente tem uma teoria excelente, maravilhosa, mas é uma teoria de equilíbrio, que é a termodinâmica antiga termodinâmica, ou a termodinâmica padrão. E, naturalmente, é isso que a gente faz como cientista, né? A gente tenta expandir o domínio, a validade, ou tenta acrescentar meios de trazer ferramentas para investigação de sistemas físicos, de fenômenos físicos em regimes mais amplos, né? E, obviamente, então, desde o bem conhecido os conceitos, a ideia da termodinâmica de equilíbrio, a gente começou a se perguntar sobre o não equilíbrio, a situação de não equilíbrio. E aí, as primeiras tentativas de apresentar algo útil vieram com o que era natural, né? Se eu sei descrever bem algo em determinada situação, eu imagino um pequeno desvio em relação a essa situação que eu tenho o domínio, que eu sei que minhas ferramentas valem, e aí eu tento ver se a descrição que eu estou construindo ela ainda faz sentido, né? E qual o ganho que isso teria. E aí, bom, aqui tem alguns nomes bem clássicos, né? No sentido, assim, são bem famosos todos esses processos aqui. E o que eu comentei em específico foi essa ideia da hipótese da regressão, né? De um zaga, que ela é bem intuitiva, que um zaga mostrou que no regime, né? Na situação em que a perturbação é tão fraca que a resposta do sistema físico é sempre proporcional à intensidade da perturbação. Então, por óbvio, isso significa que se eu dobrar a intensidade da minha perturbação, eu dobraria, eu dobro, né? A resposta observada pelo sistema, da reação do sistema físico, essa perturbação e assim por diante. E nesse regime, o que o zaga trouxe em termos de resultados foi observar que eu não vou conseguir distinguir o que é uma flutuação espontânea em relação ao estado térmico e aquele desvio gerado por um agente externo através de uma perturbação muito fraca, certo? E aí, esse é um tipo de informação muito valioso, porque se a gente tem a caracterização do sistema físico, então, a gente começou um experimento, né? Montou um laboratório, um setup experimental, está observando uma determinada fenomenologia, a gente ainda não tem meios, ferramentas para tocar o terror, perturbar o sistema, mas só a observação das flutuações térmicas que ocorrem, volto a insistir, espontaneamente no nosso sistema, em relação ao seu estado de equilíbrio, a gente já infere que se a gente fizesse alguma perturbação que estivesse dentro do regime de resposta linear, a gente saberia qual seria a resposta, como o sistema se comportaria em relação ao seu retorno à situação de equilíbrio, né? Pode ser nova ou pode ser a mesma, depende só das condições. Então, perceba que é um ganho interessante, conceitual, depois de vista, que nem o ovo de Colombo, né? Depois de vista, você diz, ah, isso era tão óbvio, mas foi preciso estruturar esse conhecimento, essa conjectura, torná-la matemática e encontrar relações deste tipo aqui. Então, no sentido do regime, que é o regime de resposta linear, esta identidade aqui, ela é muito boa, né? A exatidão, esse igual aqui, essa identidade, ela não ocorre, é uma relação aproximada, mas ela é tão boa quanto a gente tenha certeza de que a perturbação pode ser considerada fraca, no sentido de termos a resposta linear do sistema. Muito bem. E aí, naturalmente, como eu mostrei aqui a vocês, começa lá em 1900 e bolinha, e vai chegando até 1960, 1957, com Kallen em cubo, né? Eu já comentei que esse teorema da dissipação-flutuação é belíssimo, só que é um pouco mais sofisticado e não é o tema do nosso curso, então eu não vou apresentar, a hipótese da regressão é muito mais fácil de apresentar a ideia para vocês, e quem quiser pode buscar qualquer livro de mecânica estatística que vai conseguir visualizar, entender a dedução, a argumentação de Onzeiger. E aí, naturalmente, vejam, é isso, né? Sempre importante, principalmente, quando a gente está passando informação para os jovens físicos e físicas, de que é importante que, para que você se sinta capaz, para que você pense assim, pô, eu posso vir a dar alguma contribuição, porque, às vezes, a coisa é tão assim, tão distante, né? Você diz, pô, isso aqui é tão genial, eu nunca teria essa ideia na minha vida, que, às vezes, você fica desestimulado, porque você não se vê naquela posição de conseguir contribuir. Não estou falando em a gente se comparar com Einstein, não estou falando de a gente se comparar com gênios, né? Mas pesquisadores excelentes, que deram contribuições de grande impacto, às vezes, mesmo assim, nessa situação, a gente tem a sensação de um distanciamento muito grande de incapacidade. E o que não é bem verdade, né? Assim, se você não olha o contexto, o cotidiano que essas pessoas viviam, você realmente passa a achar que é todo mundo gênio, que todo mundo teve a ideia da cabeça, do nada, um dia acordou, ou caiu uma maçã, um coco na cabeça, e aí você teve aquela ideia fantástica. A verdade é que ciência é feita de discussões, comparando hipóteses, conjecturas, descartando conjecturas, e isso cria um ambiente de cultura que propicia novas descobertas. É sempre assim. Isso tanto do ponto de vista técnico, experimental, com o desenvolvimento de novas ferramentas, de novos aparatos para investigar a natureza, como do ponto de vista teórico. Está certo? Então, é importante que vocês entendam isso, que aí, então, chega... Todo mundo dá uma contribuiçãozinha, um tijolinho, outros conseguem montar uma parede, outros até uma fundação inteira, mas há um ambiente de discussão científica. E a ideia de passar para vocês, olha, começou lá no século XIX, Revolução Industrial, estávamos preocupados com Caldeira e tudo mais, aí vamos fazer uma investigação, pensar nesses processos, a sua associação com uma visão microscópica, e aí trazer uma visão estatística, e aí, uma vez que os primeiros resultados começam a soar bem estabelecidos, aí você tenta avançar. E aqui, nesse momento que a gente está, é de entender o que ocorre com sistemas físicos na situação de fora do equilíbrio. E aí, bom, é isso. A história... Cubo foi uma pessoa que se dedicou bastante a buscar expandir o arcabouço de teoria de resposta, e além de resposta linear. Então, percebam um termo, porque isso vai ficar muito bonito já já quando a gente tiver a exposição dos teoremas de flutuação. Pelo menos a gente vai ver um, que é o de Jarsinski, ou Jarsinski, se você for mais preciosista. de que, por enquanto, tudo o que a gente está falando com relação a sair do equilíbrio, eu ainda fico muito perto, a minha teoria é linear, a resposta é linear. E aí, Cubo foi adiante, na busca de novos avanços teóricos, e ele conseguiu, está certo? A gente consegue. Quem já teve uma exposição, um treinamento técnico de teoria de perturbação, sabe que a gente vai adicionando ordens e mais ordens de correção naquela solução aproximada que a gente partiu daquilo que a gente conseguia determinar, e aí vai adicionando grãozinho e grãozinho para ir melhorando o resultado. E aí, Cubo seguiu, obviamente, esse tipo de ideia. Então, a gente tem o estado de equilíbrio térmico, que eu faço resposta linear, a primeira correção, e aí eu vou para ordens mais altas. Está certo? E ele conseguiu. Mas aí tem alguns aspectos muito importantes. E quem já se debruçou com teoria de perturbação sabe que ir para a segunda, segunda ordem ainda não é tão difícil, não é tão laborioso. Mas terceira, quarta ordem de correção é um Deus nos acuda. As expressões ficam monstruosamente grandes, dificilmente você tem algum ganho conceitual ao adicionar termos de ordem superior, porque eles são monstruosamente grandes, está certo? E a análise conceitual de mecanismos acaba se perdendo ali dentro, porque a coisa fica muito, muito densa. E um aspecto importante que vai ser muito celebrado já já quando a gente for ver os teoremas de flutuação é o fator de aproximação. Todos os resultados, saindo de estados de equilíbrio, tudo o que eu estou comentando com vocês são resultados aproximados. só valem para aquele regime de atuação, aquelas condições esperadas para a presença, para a perturbação e tudo mais. Então, a gente está falando de coisas aproximadas. Vocês sabem, alguns são muito novos, a gente tem um público muito grande nesse curso, alguns são muito novos, outros nem tanto. os mais, não vou chamar mais velhos, mas os mais experientes já sabem que na física, essa coisa de ter resultados exatos são poucos, são pouquíssimos sistemas físicos, pouquíssimas situações que nos permitam algo desse tipo. Eu estou vendo aqui que Pedro Bento traz, que lembra muito a relação Tazak-Krux, então, o teorema de flutuação, eu não vou apresentar Krux, eu vou apresentar só a igualdade, porque aí eu quero trazer a conexão com a segunda lei, Pedro. Mas tem sim, só que Tazak-Krux é uma igualdade, que é o que a gente vai celebrar já já, quando for apresentar os teoremas de flutuação. Na verdade, vamos a eles. Então, eu comentei com vocês, estado de equilíbrio térmico, resposta linear, Kubo teve a paciência de ir para ordens superiores e tudo mais, mas tem o contexto que eu acabei de dizer, laborioso, ganho conceitual muito pequeno e aproximado. E aí, de repente, em 77, por volta de 77, a gente começa a ter novas relações de flutuação, está certo? Já já vocês vão ver, entendeu, o que significa. E essas relações agora estão em outro dano, em um nível muito superior ao que a gente tinha antes estabelecido. porque esses tipos de relações são obtidas pensando-se em situações completamente gerais, sem evocar a necessidade, por exemplo, de regimes lineares, está certo? Completamente não linear, exatos, então, a gente vai achar uma igualdade matemática, está certo? E universais. foi realmente uma mudança de paradigma, esse novo conjunto de relações de flutuação, de teoremas de flutuação que começou a surgir. Claro, gente, lembrando, estamos tudo no clássico, está certo? Porque eu quero que vocês entendam que, quando a gente for para o quântico, a gente vai trazer também flutuações quânticas e outros aspectos, e aí, de vocês perceberem que na situação quântica, a gente vai ter elementos inéditos, completamente novos em relação ao que a gente tinha no mundo clássico. Então, as coisas podem ser diferentes e são diferentes. Quer dizer, dizer que são diferentes significa que tudo estaria já resolvido, ou parte, ou alguma coisa, e vocês vão ver que talvez não seja bem assim. Então, é muito bonito. De novo, esse é um curso mais avançado, então, veja, tem termodinâmica, tem mecânica estatística e tem mecânica estatística de não equilíbrio. Está certo? Então, a gente está falando numa sucessão aí de cursos, de formação, mas a mensagem aqui para vocês é de que já nos anos 77, 1977, por aí, a gente começou a ter resultados do tipo que eu vou mostrar para vocês. O resultado que eu vou mostrar para vocês é mais recente, é de 94, eu acho, mas vai na mesma linha. Bom, só alguns ingredientes, está certo? O que é a beleza, a simplicidade para a derivação do que a gente chama de teoremas de flutuação, ela chega a ser brutal, porque os ingredientes para se estabelecer, para se observar teoremas de flutuação só são dois a saber. O princípio da microreversibilidade, que no caso clássico se estabelece com a verificação de que para toda trajetória que as leis de Newton, que regem a dinâmica clássica, permitem no avanço do tempo, então para o futuro, do presente para o futuro, a gente tem as equações de Newton, as leis de Newton, as leis de a dinâmica permitem termos uma trajetória vindo do futuro para o presente, com igual papel. Então, você teve a trajetória indo para o futuro, você também tem das soluções o retorno, sem nenhum problema. no quântico é um pouquinho mais elaborado, mas eu deixo para falar isso mais adiante. E o outro elemento, bom, então, esse princípio da microreversibilidade, ele está presente lá, no sentido de que as forças, bom, se eu for falar das quatro forças fundamentais, teria que ter aspectos quânticos, então, falar assim, os sistemas físicos sem dissipação, os clássicos, apresentam automaticamente o princípio da microreversibilidade. E o outro elemento para a derivação, para a obtenção de teoremas de flutuação, é o famoso estado térmico, o que a gente chama de ensemble de Gibbs, aquele estado térmico onde a ocupação dos estados acessíveis, então, aqueles estados que são condizentes com as condições macro impostas ao sistema físico, a probabilidade de ocupação desses estados segue as relações de Boltzmann, os pesos de Boltzmann associados à energia de cada um desses estados. Então, só são esses dois ingredientes, então, aqui você consegue fazer, sei lá, uma pasta deliciosa só com dois ingredientes, tá? Incrível, né? E aí, eu vou mostrar para vocês, apresentar para vocês, para quem ainda não teve a oportunidade, deixa eu ver a data, 97, não 94, tá? E aqui eu tenho uma igualdade, certo? eu vou explicar ponto a ponto, a gente vai gastar um certo tempo, a gente não vai derivar, tá? Mas Jasinski escreve lindamente bem, então, é uma delícia ler os trabalhos de Jasinski, então, fica um convite para que todo mundo que se interessar busque, porque vale a pena, não é perda de tempo. e aqui a gente tem a celebrada igualdade de Jasinski clássica, de novo, estamos falando tudo do clássico, tá certo? E o que é que esta igualdade, esta relação que está posta aqui, está nos trazendo, tá? Do lado direito, aqui, que eu estou, espero que vocês estejam vendo o pointer, né? O laser. Do lado direito, esse delta F aqui, nada mais é do que a diferença de energia livre. E energia livre, assim como energia interna, é uma função de estado, certo? E aqui eu tenho um fator de temperatura que é o ambiente que faz parte, né? Desse universo que a gente está considerando. Então, a igualdade de Jasinski está nos trazendo algo do lado direito, que diz, que fala estritamente de coisas, de funções de estado, né? De estados de equilíbrio, porque aqui eu tenho diferença de energia livre que é computada entre diferentes estados de equilíbrio térmico, né? E o banho térmico, o ambiente térmico na mecânica clássica é visto como aquela parte do universo, aquela vizinhança do sistema físico, que não é alterada as suas propriedades devido às trocas energéticas entre este ambiente e esta vizinhança e o sistema físico. Então, o lado direito aqui é coisa de função de estado, informação associada a equilíbrio. O lado esquerdo aqui, então, percebam, a gente tem aqui símbolo de média, então, este lado esquerdo aqui é uma média, feita a média de ensemble, tá? De que? Bom, da função exponencial, né? Do negativo de trabalho. Ok? Então, já antecipando, a gente vai linha por linha, né? Eu vou apresentar o protocolo para vocês, na verdade, está aqui, tudo que eu estou falando está sendo construído aqui, então comentei sobre a diferença de energia livre entre dois estados, que aqui eu estou rotulando por A de amor e B de bola, tá? Poderia ser B de baixinho, né? Mas aí fica a piada horrível que eu sempre tenho que fazer um ano de mau gosto em todas as aulas. Então, espero que essa seja a última dessa aula. Então, eu tenho dois estados, A e B, estados térmicos, está certo? Estados de equilíbrio, então esse delta F está mensurando a diferença de energia livre entre esses dois estados, ok? Como eu comentei, esta simbologia aqui é média de ensemble, tá? Mas do que, né? Então, a gente tem aqui pensado nesta igualdade, ok? A observação, a realização de protocolo, que a gente chama de protocolo de força. Então, temos um agente externo, né? Que muda as condições impostas ao sistema físico, que fazem com que ele saia de um estado de equilíbrio, o estado A, e vá até o estado B, que também vai, a gente espera formalizar e tal, é o estado de equilíbrio nessa situação de equilíbrio B, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, né? O que Jasinski obteve é o seguinte, se a gente, toda vez, começa, então a gente vai fazer o experimento diversas vezes, em tese, né? Infinitas vezes, né? E aí, e aí a gente constrói o ensemble de realizações, né? A coleção de realizações do experimento que é, volto a insistir, pegar o sistema físico num determinado estado de equilíbrio A, e levá-lo para um outro estado de equilíbrio B, tá? Helmuths. Ítalo pergunta qual a energia livre é de Helmuths, tá? Beleza? E aí, a gente vai aplicar este protocolo, ok? Opa, tem alguma, eu ofendi alguém, foi aqui no grupo, desculpe, me respeita que eu fiz pesquisa usando o AltaVista, aí eu não entendi, eu ofendi alguém? Ah, tá, desculpe. Ah, a piada foi ofensiva? Não. Ah, tá bom. Ok, não ofendi ninguém, né? Então, deixa eu seguir aqui, esse é o problema, fazer piada sem graça? Não, 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 ela está dizendo que ela está brincando, ela fez uma piada lá, me respeita que eu fiz pesquisas no AltaVista. a brincadeira foi da parte dela, você viu a pergunta aqui já, né? No chat. Tá, tá, e o Ítalo já confirmou a resposta. Do Ítalo. Tá, então, gente, vamos lá, então, vocês estão entendendo que aqui a gente tem o que é chamado de uma igualdade, tá certo? Então, a gente constrói matematicamente pensando desta maneira, que é o chamado protocolo, ops, perdão, é o protocolo, né? Então, a gente vai ter um protocolo para a realização dos experimentos, olha a linguagem, olha a beleza da coisa, então, a gente vai, por exemplo, se eu tivesse a felicidade de conseguir uma iniciação científica no laboratório de Sartu, Sartu ia chegar para mim e ia dizer, Fred, olha, a gente vai buscar fazer o seguinte experimento, e aí a gente vai seguir um protocolo, olha, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, outro, testa isso e tal, mede aquilo e vê o resultado. Então, é a mesma linguagem aqui. Então, a gente tem um protocolo de começar com o sistema físico no estado de equilíbrio térmico, a gente tem, então, a gente tem um sistema, como está descrito aqui, que tem um parâmetro de controle, pode ser um campo elétrico, pode ser um pistão, que a gente faz mudar o volume, que é o que a gente chama de parâmetro de força. A gente tem, novamente, por hipótese, eu vou começar o meu experimento sempre esperando que o sistema tenha alcançado o estado de equilíbrio térmico, esse é o ponto de partida, e aí, lembrem-se, apreciem esse aspecto, o estado macro, ele tem diversas, tem diversos microestados que correspondem àquele estado macro. então, toda vez que Sartu me colocasse para fazer o experimento, quando eu for lá começar o experimento, então, fiz o experimento uma, duas, treze, quinze, vinte e uma, e por aí vai, vezes, na trigésima oitava vez, quando eu começo o experimento, eu estou partindo, provavelmente, de uma configuração de microestados correspondente ao estado macro, o estado térmico A, que é diferente das demais. Então, isso faz com que, neste protocolo, para cada repetição, eu tenha condições iniciais diferentes. Isso, a princípio, pode parecer meio confuso, mas lembre-se, o estado macro é o mesmo. Então, pensem no volume de um gás, eu sempre vou começar com o mesmo volume de um gás, mas a disposição das moléculas, no momento em que eu começo o meu experimento, é diferente, provavelmente, significativamente, diferente do que a gente tinha para cada uma das realizações. Então, de fato, apesar de eu estar sempre começando com o mesmo estado térmico, o mesmo estado A de amor ali, eu estou começando com condições iniciais diferentes, porque as condições iniciais são micro. Eu faço, então, eu levo o meu sistema desse estado térmico A, no instante zero, até um determinado instante de tempo para, mudando, perturbando, fazendo mudanças nesse parâmetro de força, que é genérico, eu volto a insistir, pode ter natureza mecânica, elétrica, e assim por diante. E aí, finalmente, quando eu faço, então, eu sempre, o Sartu pede, Fred, olha, começa com força zero e aplica, vai aumentando a força até chegar a 10 N, por exemplo. E aí, você para o experimento e espera o sistema reequilibrar, relaxar, dissipar a energia, o absorver, e atingir um novo estado térmico, que é o estado do B. E a gente, eu faço sempre isso, eu sou aluno de iniciação de Roberto, eu faço sempre isso, tá? E a beleza deste teorema aqui, tá? É de que eu não preciso fazer nenhuma hipótese de que eu vou realizar, mudar o parâmetro de controle de maneira fraca, de maneira lenta, eu não preciso supor nada, eu posso mudar sem nenhum, assim, posso fazer muito rápido, posso fazer muito lento, e depende do que eu tenho à disposição e do meu interesse, tá? O que a igualdade de Jarzinski nos dá é de que se toda vez que eu fizer rodar uma vez o experimento, eu anotar, tá certo? O quanto de trabalho, e de novo, a gente está no regime clássico, então não há nenhum problema definir trabalho, então o quanto de trabalho eu precisei para levar o sistema do estado macro A para o estado macro B, né, de equilíbrio, eu anoto lá no caderninho quanto de trabalho isso foi feito, faço uma infinidade de experimentos, né, e no final eu faço a média, né, faço a exponencial de menos o valor do trabalho que eu obtive, divido por KBT, temperatura eu conheço, tá, e faço a soma disto tudo e obtenho uma média do que foi alcançado, tá, e isto, esta média vai ser idêntica com o que está aqui do lado direito, e aí, de novo, o distanciamento e a exposição muito rápida pode chegar assim, mas qual é o ganho disso, né, o ganho disso é monstruoso, por quê? lembrem-se, o que é que a gente começou lá atrás, de que trabalho e calor são funções que dependem do processo físico, não são funções de estado, certo? Então, percebam que aqui a gente tem um lado da igualdade que diz respeito a propriedades de equilíbrio, ok, de funções de estado, no caso, a diferença da energia livre, tá, e eu tenho um outro lado da equação, da equação matemática de igualdade que me traz algo que é de fora de equilíbrio, sem nenhuma hipótese com relação a como eu vou variar o parâmetro, então, se algum de vocês já está no mestrado ou doutorado com Sartu e Sartu não confia nos meus dados, né, que eu tirei, e principalmente porque eu torço por um time que ele não gosta muito, então... Eu já estou aqui escrevendo sua tese, já, você está aprovado. Ah, já estou aprovado, aí depende da banca, né, Sartu? Sua tese já está pronta, sua tese já está pronta aqui. Tá bom, beleza, então está combinado. Eu vou cobrar isso aí depois, e o bom é que está gravado, viu? Mas aí voltando, gente, tirando as brincadeiras, eu tenho que tentar terminar, né, não posso dar uma de Ciro Gomes aqui e começar a divergir, falar de coisas que não tem nada a ver, né? Vejam, o lado esquerdo, se chega a um outro, né, um colega de vocês e refaz o experimento, só que, ao invés dele utilizar, sair de zero newton para 10 newton, essa pessoa, ao invés de seguir linearmente como eu estava seguindo, hoje está difícil, linearmente como eu estava seguindo, se alguém prefere tangente e perbólica, ligando esses dois pontos e fizer o mesmo número de realizações, essa pessoa vai obter o mesmo valor, porque a gente, do lado direito, é independente do protocolo, o lado direito só depende dos estados inicial e final, né, estados de equilíbrio, sempre lembrando isso, tá, a energia livre, é que ela é uma função de estado, então requer estados de equilíbrio para serem medidos, tá. Fred, nós temos uma pergunta lá no question. Ah, estou vendo aqui, se a igualdade já existe, se a variação de temperatura deve ser nula. É, para essa relação dessa forma aqui, que só tem um T de tatu, sim, tá, Marcos? Sim, é pensado que é sempre o mesmo ambiente e que o ambiente não mudou a sua temperatura, tá, mas nada impede de você tentar bolar um teorema de flutuação, construir um teorema de flutuação, considerando também a passagem por vários ambientes, né, temperaturas diferentes, mas aqui, sim, é um único ambiente, tá, então a relaxação, a reequilibração é feita com o mesmo ambiente, tá bom? Então, gente, vejam quão simples é isso, tá, a dedução não é muito laboriosa, tá, mas como a gente tem outros objetivos aqui no curso, então aqui eu só vou apresentar e detalhar esse aspecto de que nós temos de um lado, a Ricardo perguntou, o ambiente também não sofreria do protocolo de trabalho, certo? Então, Ricardo, lembre-se qual é a hipótese sobre você considerar classicamente, então isso, de coisa de livro-texto mesmo, o que é que a gente considera como ambiente térmico, banho térmico, é de que nada que o sistema físico de interesse faça é capaz de alterar, né, ou perturbar de maneira apreciável o estado final, então por isso que é pensado que o ambiente térmico tem infinitos graus de liberdade e tudo mais, tá certo? Mas sim, se for botar na ponta do lápis, foi Ricardo, né, que falou, se for botar na ponta do lápis, e esse é um dos problemas quânticos, tá certo? Esse é um dos problemas quânticos, é você, essa coisa de você não considerar a perturbação no banho, isso traz consequências, mas aqui é pensado nesse tipo de idealização que a perturbação não é capaz de alterar o estado. Foi Marcos, né, e não Ricardo, eu tô confundindo as coisas. Quem não quer um aluno assim? Tá bom, agora já realmente cestou, né, é quinta-feira, mas já cestou, se a Sartu tá tirando onda no coisa. Luiz pergunta, apenas um comentário sobre a pergunta, algo que ficou implícito na resposta de Fred, é que durante o processo não precisa permanecer em contato com o reservatório, não precisa, mas pode, tá? Ok? Então, o que Luiz tá trazendo é, eu já disse que inicialmente fez a dedução desse 97 que perdia-se o contato, né, mas depois ele generalizou a prova, então, durante o estado inicial e final, você pode, no clássico, manter, no clássico, tá? Manter a interação com o banho, com o ambiente, com o reservatório, tá bom? Muito bem, então, apreciem isso, certo? Apreciem algo de fora do equilíbrio, porque aqui, o lado esquerdo, pode ser feito com realizações de equilíbrio, tá? De, feitas de maneira reversível e tudo mais, tá? Mas não precisa ser, então, essa quantidade pode ser feita com o processo tendo um sistema físico sempre fora do equilíbrio, e aqui a gente tem realizações, propriedades de equilíbrio. É muito bonito, e é bonito não apenas do ponto de vista conceitual, porque já, já a gente vai ver que isso pode ser encarado como uma manifestação da segunda lei da termodinâmica, tá? Mas também do sentido prático, porque físico, às vezes, a maioria dos físicos não tem esse trabalho, né? O foco da pesquisa é outro, mas principalmente os químicos que precisam caracterizar suas estruturas, precisam caracterizar as funções de estado de maneira experimental, então, determinar a energia livre, né? Para diversas configurações, diversos estados, diversas situações, pense como é difícil a vida de quem precisa, né? Quantificar propriedades de funções de estado se ela tem que fazer todos os processos de maneira reversível, né? Porque, lembrando, na termodinâmica usual, igualdades, igualdades só ocorrem em processos reversíveis, né? A termodinâmica, a gente vai voltar a isso já já, a termodinâmica usual, ela nos dá desigualdades, porque a maioria dos processos é feita de maneira irreversível, tá? A igualdade, então, para você saber mesmo, né? Quanto deu de variação de uma função de estado, requer que você faça, realize o experimento de maneira reversível, e isso toma muito tempo, certo? Então, esse tipo de teorema de flutuação, de igualdade aqui, de flutuação, relação de flutuação, ela tem um valor prático, monstruoso, porque agora cabe ao operador, ao experimentador deste lado, certo? Decidir qual o protocolo de força que ele vai seguir, não importa, certo? Não quer usar tangente hiperbólica, quer usar uma outra função, não quer fazer linear, então, cara, é completamente arbitrário, você escolhe o protocolo, você partindo sempre do mesmo estado macro A e chegando no mesmo estado macro B, tá? Você vai ter na média de ensemble, na média da coleção das realizações do experimento, o lado direito que é a diferença de energia livre entre os estados, tá? Sérgio comenta, a igualdade já disse que irá depender de processos quase estáticos para garantir a reversibilidade do sistema, não, Sérgio, não precisa, tá? Não precisa, essa é a beleza, essa é a beleza da coisa. E aí, por mais bela que seja a teoria, por mais belo que seja o modelo físico, a servidão à natureza, então, essa é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? Porque quem decide se está certo ou não é a natureza, né? Então, não adianta eu vir aqui morrer de amores por uma teoria muito linda, formalmente bem estruturada, nenhuma ponta solta, resultados matemáticos exatos e tal, se a natureza, se eu não combinar com a natureza, né? Se a natureza achar que é de outra forma, não adianta. E aí, é esse o ponto que eu queria trazer para vocês, que sim, nós temos observações experimentais, hoje as mais diversas, tá certo? Com a da observação de igualdade de jazins, que essa é uma das que eu acho mais bonitas, né? Que foi utilizando molécula de RNA, então, literalmente, eles pegavam uma molécula, prendiam a ponta, prendiam a outra e puxavam, certo? E aí, montavam o experimento de novo, pegavam a molécula numa ponta, numa outra e puxavam. E computavam o trabalho realizado, né? Ao puxar essa molécula e, voilá, a gente tem este resultado confirmado. então, é verificado experimentalmente que a igualdade de jazins é válida, tá? Em todas as suas, em toda a sua generalidade, mudando, quão rápido você estica, tá certo? Tudo, todos esses elementos já foram verificados, tá? E aí, então, onde nós estamos, estamos nessa situação, né? em que, como eu já comentei para vocês, a termodinâmica, padrão, o que ela nos oferece são desigualdades, desigualdades deste tipo aqui, tá certo? Onde a igualdade vai requerer um processo reversível, né? Para que você possa, então, relacionar uma função, uma quantidade que não é função de Estado, com uma diferença de função de Estado, só nessa situação. Depois disso, você só tem uma desigualdade, tá? E os teoremas de flutuação, as relações de flutuação, as igualdades, elas são exatas e são, de fato, uma igualdade, tá? E aí, a beleza é de que, e isso, nós já fizemos esse tipo de conta, tá? Em que momento foi lá no princípio de Landauer, tá? Nós tínhamos algo muito semelhante a isso, só que lá era um zero, aqui, aqui era o logaritmo de quê? Era da exponencial de um grama da quantidade lá que tinha sido definida, e usando a relação de Einstein, né? Para funções convexas, então, a gente obteve também lá uma desigualdade, que foi a desigualdade, o calor médio que a gente precisa dissipar, precisava dissipar para apagar um bit de informação, era sempre maior ou igual a KTLN de 2, tá? E aí, percebam que, isso é muito interessante, porque você diz, pô, essa generalidade e tal, então, quem está errado, porque a termodinâmica me traz desigualdades e, de repente, eu estou lidando com igualdade e como é que emerge desigualdades? Então, de novo, estrutura matemática, aqui não tem nenhuma suposição física, é só relações matemáticas entre funções de média e média da função e a gente obtém de que, o que a gente observava lá na termodinâmica usual, certo? está aqui estabelecido também. E aí, vejam, aí vocês começam a perceber as predileções naturais, não tem como, cada expositor tem as suas predileções. Percebam que, com os teoremas de flutuação, a natureza estatística, a interpretação estatística das quantidades termodinâmicas, termodinâmicas, ela emerge, ela aflora de maneira muito mais natural, porque, nas quantidades termodinâmicas, a gente escreve isso aqui sem as preocupações, sem a preocupação de estar o tempo todo colocando médias, de dizer que isso aqui é o trabalho médio, e quando é que essa média ocorre? Quando a gente faz muitas realizações do mesmo experimento e aí o que a gente iria observar era que o valor médio do trabalho, então a termodinâmica usual, a gente já não coloca mais essas médias e meio que perde esse sentido de que a gente tudo tem que ser analisado à luz de estatística de ensemble, de coleções, de repetições de experimentos. E no caso dos teoremas de flutuação, a gente tem aqui já de cara de que é o trabalho médio nesse tipo de situação maior ou igual à variação da energia livre. Então eu acho isso muito bonito e, de novo, como eu comentei para vocês, eu antecipei, não sei se foi na aula passada ou anterior, aqui, hoje, quem trabalha com os teoremas de flutuação tem uma sensação de que o ganho conceitual de entendimento da segunda lei ficou mais claro, reforçando a natureza estatística do que a gente está falando. Isso foi muito importante e está sendo muito importante para o desenvolvimento dessa área. E só estou vendo aqui que tem alguma coisa no chat e antes de olhar para o chat só comentar mais uma coisa que eu também falei em sala de que por algum momento as pessoas começaram a especular então que a gente deveria elevar os teoremas de flutuação a status de lei porque se isso aqui é a manifestação da segunda lei e a gente tem essa manifestação da segunda lei através desta igualdade da igualdade de jazis então a gente deveria pensar no teorema como lei mas aí a gente incorre no ponto de que nessa lei há a hipótese de que você tem dado o ensemble de Gibbs então seja a parte com o conceito de estado de equilíbrio térmico sendo o de Gibbs e aí então do ponto de vista conceitual é a mesma coisa que a gente tem ao formular a segunda lei como a gente por exemplo apresentou na aula passada ou retrasada tá bom então agora antes de passar para a parte do quanto de quanto deixa eu ver aqui o que é que eu perdi Josi também se puder não, tá tudo já tá respondido tudo? tá respondido já eu gosto assim então a gente tem aqui na escola do CBPF é tão avançada de que o chat ele próprio se responde isso é maravilhoso então vamos seguir vamos seguir porque o tempo é curto não, não você foi eficiente eles mal falaram você já respondeu e aí não vem mais nada novo tá bom então vamos seguir tô sentindo um clima que sextou mas ainda é quinta então a gente vamos focar então vamos passar agora para o que que interessa tá todo mundo aqui né temos 156 guerreiros e guerreiras com interesse em quanto tá eu espero que na aula passada eu tenha provocado que vocês comecem a considerar de que de fato a era da tecnologia quântica não é mais uma perspectiva de ficção científica mas sim algo concreto de realidade então a gente sai nesse elo né que eu tô tentando trazer pra vocês na exposição de convencimento de que sim faz sentido talvez não você se envolver nisso mas faz sentido que Fred ou Sartu ou algum colega de vocês se envolvam nisso né e aí esse é o ponto né de entender de que de fato uma área se justifica né pra pesquisa e elaboração então aqui num ponto de discussão é ok o mundo é quântico né então será que a gente consegue obter resultados similares né que a gente acabou de observar pro clássico que é muito bonito né então a a resposta é isso não foi possível até 2007 e como eu dei o spoiler lá muito tempo atrás todo mundo já sabe qual foi o problema né o problema foi com a ideia de da definição de trabalho quântico tá e aí só claro eu só vou de novo aqui é informativo tá gente não é formativo formação são vários cursos e tal então passar mensagem mas uma mensagem já mais um pouco estruturada com embasamento e alguns comentários e conexões né então como eu comentei pra vocês a lógica de quem trabalha com o quântum às vezes você aplica a lógica cegamente você se perde mas na maioria das vezes ela acaba funcionando qual é o mantra né em quântum o mantra em quântum é de que o que eu meço o que é acessível a observação física né aquilo que eu posso criar um dispositivo um aparato que vai fazer a leitura vai interagir com o sistema quântico vai me resultar um número né este observável ele precisa ser mensurável e pra ser mensurável a gente já cai de que não pode por exemplo ser um número complexo né os resultados os valores de um experimento tem não podem ser números complexos e aí no quântum isso força de que se eu tiver uma associação se eu quiser ter uma associação entre observáveis e quantidade físicas quantidades físicas que são acessíveis a observação em laboratório tá se eu quiser representá-los por operadores isso se faz através de operadores hermitianos porque matematicamente todo operador hermitiano tem o seu espectro de alto valores quer seja discreto ou contínuo ok real né e aí bacana você pensa assim então aí você chega nesse mantra todo observável físico é representado por operadores hermitianos trabalho a energia a energia é observável então eu vou escrever operadores hermitianos né que são operadores hermitianos então Borchow e Kuzolev em 77 pensaram nesse tipo de formulação tá aí percebam como elaborado é né porque o cara vai tentar todo custo fazer uma definição de trabalho que te permita o seu objetivo que no caso deles era obter teoremas de flutuação quântica tá e aí aqui o que eles têm é que teria a diferença do amintoniano inicial com o amintoniano só que escrito na versão de Heisenberg da mecânica quântica no instante tal aqui né perceba a elaboração aí bom ok eles fazem isso e conseguem obter o teorema de flutuação quântica só que quando você vai fazer a conta mesmo aí você vê que só funciona se os amintonianos né comutarem a todos os instantes de tempos distintos tá e quem já está educado quem já está familiarizado com quântica sabe que quando você tem coisas que estão sempre comutando não tem graça certo não não tem graça isso então não representa algo geral não é um teorema de flutuação geral ele é um teorema de flutuação na situação em que o amintoniano sempre comuta a instantes de tempos distintos tá e aí a gente foi batendo cabeça foi batendo cabeça né e de novo como minha mãe fala que eu nasci de três meses né de tão agoniado que eu sou eu já falei lá pra vocês e na verdade essa foi a motivação de começar com caminho A caminho B e lembrar que trabalho em geral depende do protocolo né depende da trajetória que você que o seu sistema o seu objeto seguiu né é de que intrinsecamente de partida isso né essa ideia de associar trabalho mesmo sendo energia e energia é um observável físico né com um operador em que você vai lá faz uma medição né associada aos autovetores né os autoestados deste observável e obtém os autovalores esse tipo de relação é só se dar para funções de estado tá certo e trabalho não é uma função de estado tá certo então toda a busca por definições de trabalho que não trouxessem a história do processo estaria fadada e está fadada né ao fracasso porque não vai funcionar tá e esse é o ponto de exigir então lá para eles que os computadores é o computador do antoniano com ele mesmo em instantes diferentes seja zero para permitir esse tipo de situação de você ter uma uma situação de função de estado tá e que é bastante limitante e aí bom em 2007 não me recordo mais a data mas em 2007 então de maneira e aí isso é importante vocês que alguns estão sendo expostos a primeira vez tá saberem o a propor que trabalho vai ser quantificado da maneira como eu vou falar aqui que é dita como protocolo de duas medições projetivas tá a ideia de propor este tipo de situação foi especificamente para conseguir reproduzir o teorema de flutuação de Jaszinsk a igualdade de Jaszinsk o teorema mesmo é crux Tazak como alguém escreveu no chat esse é o teorema mas Jaszinsk decorre dela desse teorema esse objetivo de dizer não eu vou a todo custo definir trabalho para conseguir o mesmo teorema então aí se propôs o teorema de duas protocolo a definição de trabalho através do protocolo de duas medições projetivas e a ideia aqui é muito básica então se eu meço a energia do meu sistema antes de começar a tocar o terror antes de perturbá-lo antes de gerar o protocolo de força que vai levá-lo da situação A até a situação B do estado térmico A até o estado térmico B se eu meço antes meço depois e faço a diferença das energias eu posso ter trabalho certo eu posso ter trabalho e aí bom se a gente tivesse sala de aula que daria para ter uma resposta mais rápida eu perguntaria gente isso aqui é universal isso se aplica todo e qualquer toda vez diferença de energia é trabalho e aí bom infelizmente não vai dar para esperar a gente sabe que não né então se durante o protocolo se durante o processo físico se durante a evolução do sistema físico houve troca pode ocorrer troca de calor certo então claramente a diferença de energia né inicial e final vamos dizer assim não é só trabalho tá bom então isso é a primeira lei né a primeira lei lá da termodinâmica né a diferença da energia interna de um sistema tem na sua composição componentes de trabalho e componente de calor né não quer falar componente pode falar de sabor não quer falar de sabor fala de cor pode falar o que você quiser mas eu acho que vocês conseguem sacar qual é o problema aqui com a definição das duas medições né é uma definição de trabalho que funciona sim funciona mas só pra aquelas situações em que o sistema físico não troca calor certo por quê porque se houver troca de calor quando eu chegar lá na situação final que tá indicado aqui então aqui seria a energia inicial do meu sistema então lambda zero significa que o meu protocolo de força tava com a sua condição inicial e aqui seria o valor né é de Eva M de Maria que eu obtive ao medir o meu sistema quando quando do final do protocolo então tá e aí nessa situação a não ser que eu acompanhe também e aí é outro ponto tá mas se eu for acompanhar só olhando essa diferença de energia eu não tenho como afirmar categoricamente que tudo foi trabalho essa diferença resultou puramente só de trabalho e que não tem de calor pra ter a noção de trabalho e calor nesse tipo de perspectiva de medidas de medições projetivas eu teria então que acompanhar a troca energética com o ambiente com o banho então se eu faço a observação no meu sistema e faço a observação no ambiente aí sim eu vou ter meios pra dizer o que foi trabalho e o que foi calor porque aí é só fazer a diferença tá mas olhando só para o sistema como propõe aqui o protocolo tá esse tipo de situação ela quando o sistema é aberto né quando eu posso ter troca de calor eu nunca vou saber a não ser na circunstância que eu falei pra vocês mas eu nunca vou saber só olhando pro sistema quem deu a energia se foi o agente externo que tá gerando o protocolo de controle lá do parâmetro de força ou se vem tá do vem do banho né vem do do ambiente tá então aqui no caso quântico há a exigência há a exigência para a derivação do mesmo teorema de Jasinski agora no regime quântico há a exigência de que a gente começa no estado térmico igual ao que a gente tinha no clássico mas tão logo a gente resolva começar o protocolo de força a interação entre o sistema e o ambiente tem que ser de alguma maneira desligada tem que ser de alguma maneira cortada a possibilidade de o ambiente dar energia para o sistema físico tá então no caso quântico o protocolo exige tá que a evolução ocorra de maneira que tecnicamente a gente fala unitária ou unital tá então percebam que o meu cuidado foi de falar de troca de energia certo se o banho fizer um processo de descoerência sem troca de energia uma descoerência bem específica tá ainda é possível ter o teorema de Jasinski obtido ok então é unitária ou unital o tipo de evolução ok e quando a gente chega lá no final aí a gente retoma o protocolo clássico então no caso quântico há exigência tá de que ocorra esse o impedimento da troca de energia entre banho e sistema durante a evolução então aqui tem outras implicações algo muito bonito de que o papel do banho no teorema de Jasinski quântico certo é nada mais nada menos do que ser um provedor de condições iniciais completamente descorrelacionadas entre si tá que sigam a estatística de Gibbs né de um ensamblo de Gibbs esse é o único papel na verdade de um do banho no teorema de flutuação quântica então aonde é que eu quero chegar se eu tenho o mesmo experimento que não é o caso de Sartu tá então só pra antecipar o pessoal do CBBF desempenha papel de liderança mundial na realização experimental de verificações de relações de flutuação tá tem um artigo muito bonito também recente da ideia de perspectiva de o que foi chamado de inversão da seta do tempo em 2014 eles já estavam tocando tambores bem altos e aqui nós temos Roberto Sartu então vocês entendem bem o porquê que eu gostaria de trabalhar de iniciação científica no laboratório dele mas só pra não pular essa bola de basquete tá certo então para a obtenção dos teoremas de flutuação quântica a gente precisa de micro reversibilidade tá e aí micro reversibilidade agora no quântico tem vai evocar uma operação de reversão temporal então teta que é um operador antiunitário isso precisa ter uma exposição já de final de curso pra ver pode soar estranho eu só tenho operadores unitários no meu curso de mecânica quântica que é que ele tá falando então sim o operador de reversão temporal é essa besta né então aplicar um operador de reversão temporal então pense que isso daqui seria o estado final partindo de uma condição inicial eu realizei um protocolo no caso quântico é essa evolução vamos manter sempre unitária mas eu já disse que pode ser feita de maneira unital tá e a gente tem esta evolução para que o teorema de flutuação quântico seja observado não é que a gente vai começar do estado final e voltar para o estado inicial não eu tenho que aplicar o operador de reversão temporal e isso tem vários detalhes específicos às vezes é o mesmo estado físico às vezes é um estado refletido como está aqui e aplicar o protocolo reverso para voltar no meu estado que era inicial no protocolo original adiante no tempo só que revertido temporalmente tá então a simetria né essa coisa da micro reversibilidade quântica matematicamente nos traz probabilidades condicionadas uma relação deste tipo tá então quem tiver interesse procura o Messia é muito linda a discussão sobre micro reversibilidade quântica ele também fala bem sobre micro reversibilidade clássica tá então o que ele nos diz aqui é que a probabilidade de obter um determinado resultado tendo partido de um determinado alto estado certo ela é invertida se eu inverter o protocolo de força então aqui realmente é é esperado se você tá boiando se você tá voando não se sinta frustrado ou frustrada porque isso aqui é bastante avançado na formação e de novo a nossa audiência tem gente desde final de doutorado até início de graduação então tempo ao tempo o importante de passar mensagem aqui não é tá jogando informação é de passar a segurança pra quem está vendo e quem não domina tudo que eu tô falando aqui mas passar a segurança de que é tudo bem estruturado tudo bem matematicamente fisicamente justificado tá relações são muito bem apresentadas e confirmadas então de novo já comentei aqui de que o pessoal do CBPF Roberto Xandinho Ivan mandam muito bem bater um bolão tá mas isso é um spoiler eu tô sacaneando ele porque ele me sacaneou com o demônio de Maxwell e máquina de Zillard na primeira aula amanhã nós temos uma aula uma exposição de Sartu falando dos resultados que o grupo dele né o grupo deles tem obtido ao longo desses anos então isso aqui é cenas do próximo capítulo que ele vai mostrar como obteve isso é importante sempre tá lembrar que há competição em ciência não é assim eu tenho a ideia o universo vai parar vai esperar que no meu tempo vou desenvolver a ideia obter os resultados há competição e quando a área é uma área de interesse tanto do ponto de vista de fundamentos quanto de aplicação essa competição é muito acentuada tá então percebam que no mesmo ano aqui ó em outubro eles publicaram e em dezembro o pessoal publicou um experimento agora em outra plataforma tá certo verificando teste de igualdade de Jasinski então se eles têm cochilado ok eles não teriam sido os primeiros então é a competição é muito forte então não dá pra cochilar tá muito bem tem pegadinha né pegadinha não no sentido do glu glu e aí é do malandro mas aqui tem um aspecto que é sempre importante dizer a derivação esta derivação do teorema de flutuação quântica ela não é para a situação mais geral possível da realidade quântica tá por quê então percebam é mais é similar à situação lá do pessoal em 77 que obteve um teorema de flutuação mas só funcionava quando os hamiltonianos comutavam tempos distintos agora a gente avançou avançou substancialmente bem ah desculpe só para lembrar olha aqui o cuidado que eles tiveram né desculpe tá indo e voltando mas é importante isso o cuidado que eles tiveram porque a dificuldade da realização da verificação experimental do teorema de jazins que reside exatamente nesse aspecto aqui de você garantir né de que durante a evolução o seu sistema não vai trocar calor com o ambiente tá e isso foi motivo de muita dificuldade e por isso que a a o o tipo de barulho que foi feito quando o pessoal do CBPF e outros na comunidade alcançaram o status de controle suficiente para fazer a evolução e garantir que probabilisticamente essa troca era pequena ocorreria um número pequeno de vezes tá então de todo modo então é um avanço brutal principalmente de técnica experimental essa coisa de isolar o sistema quântico do seu ambiente é difícil tá e mas ainda há limitações nessas derivações elas não são gerais elas não exploram toda a possibilidade não é você não começa necessariamente aqui né de um estado geral arbitrário quântico no protocolo de Jasinski quântico né o que se começa a exigência por conta do da definição de trabalho para aquela aquele tipo de realidade como medidas medições projetivas na base de energia no início e no final acontece então que o teorema de flutuação nada mais é do que ele é derivado né nessa situação como partindo de um estado inicial que é uma mistura estatística tá mistura clássica na base de energia né de ensambos puros de energia tá então aqui na derivação deste teorema de flutuação que foi muito celebrado vocês são muito novos talvez não tenham acompanhado mas gente eu não estou diminuindo muito pelo contrário mas só estou dizendo que agora a possibilidade da gente ir adiante foi muito celebrada a conquista dos teoremas de flutuação quântica observação experimental tá só que no caso em específico percebam a gente parte de um estado inicial em que não há correlações quânticas na base de energia tá então isso não é toda a glória de um estado quântico a gente tem que se pensar tá a outra coisa é aquilo que já comentei a dinâmica tem que ser unitária ou unital no caso quântico pra não ter troca de energia com o ambiente certo então são restrições não é tão geral como no clássico o clássico é brutalmente geral aqui não tá e isso faz com que a gente continue pensando né então veja a questão de ter matado as correlações na base de energia no início se deu da forma como a gente definiu o trabalho quântico como um processo de medição no início e no final do meu protocolo perceba que esta definição forçou a não ter a possibilidade da gente ter a situação mais geral de evolução aquela na qual o sistema físico troca energia com o ambiente então aqui a gente tem um vilão naqueles livros de contos policiais de Agatha Christie e tal aqui a gente tem um mordomo um culpado inicial que é o trabalho certo e aí naturalmente depois da celebração passada a euforia natural com os teoremas de flutuação ficou do tipo o que é que a gente pode fazer além o que é que podemos ter de ganhos conceituais ainda temos o problema de que trabalho não está definido de maneira geral gente isso é assim trabalho é sei lá no nono ano do ensino médio você aprende o que é trabalho tá certo no nono ano do ensino médio isso é uma coisa das mais fundamentais que a gente é uma das primeiras coisas e a gente ainda como vocês vão ver ainda não conseguimos definir de maneira consensual tá veja a oportunidade certo então de fato e olhem as datas né as datas aqui 2017 tá então o que hoje a gente tem é de que esse tipo de definição de trabalho utilizando medidas projetivas na base de energia não é consistente inclusive com o que a gente deseja em termos de generalidade tá então nesse trabalho aqui que é de Antônio Assin se eu não me engano tá ele põe duas hipóteses que são muito relevantes para que a gente tenha uma definição de trabalho consistente né então a primeira hipótese é de que na situação que a gente tem um sistema quântico fechado né sem troca de calor o que a gente espera é que a definição de trabalho que a gente venha dar seja consistente com aquilo que a gente espera né de fazer medição no início e no final a diferença de energia ser atribuída a trabalho então a minha definição de trabalho tem que ser consistente com isso se eu entreguei energia na forma de trabalho para o sistema físico e ele não teve nenhuma outra troca com o seu ambiente com a sua vizinhança então essa energia vai estar adicionada né quando eu for medir o estado final vai estar lá presente então esse requerimento por exemplo aqui é extremamente natural e ele está presente em TPM TPM é True Projective Measurement tá então protocolo de duas medições então se vocês notarem e se vocês voltarem um pouquinho depois que tiverem acesso às notas vocês verão que ok aqui a definição de duas medições ela é consistente com isso tá e também a gente precisa de que a estado sem coerência quântica a gente tenha que os resultados tá da estocástica clássica da termodinâmica clássica o que é natural né se eu estou tratando de estados que não tem coerência quântica não tem esse elemento quântico eu tenho que recuperar os resultados que eu tinha na velha e boa termodinâmica clássica tá e TPM não satisfaz tá aí você diz tudo bem vamos ver aí caçar na literatura o que é que já tinha sido proposto às vezes não conectado com teoremas de flutuação e aí por isso não teve tanta visibilidade e aí o ponto é que se você vai para todas as propostas 2016 uma mais antiga né ainda insistindo em um operador tá outra que de 2014 que aí essa faz uso a necessidade de interpretação de probabilidades negativas tá nenhuma delas nada do que a gente tem de conhecimento hoje né consegue ser consistente com aquelas hipóteses simples né básicas então quando eu estiver tratando de estados clássicos eu tenho que ter o que eu observava classicamente e quando eu não tiver troca com de de energia na forma de calor com o ambiente tudo tem que ser trabalho tá então é algo muito muito bonito tá então aqui na ver o que é que a gente tem por ter matado coerência no meu problema tá a TPM não funciona eu matei coerência quando eu projetei ao fazer a medição tá no início do protocolo então eu tinha um estado qualquer um estado de superposição e então esse coerente significa um estado de superposição vários altos estados de energia eu faço a medição tá e aí eu projeto e começo a evolução do meu sistema físico num alto estado de energia tá então o que o trabalho né de ah del campo nos traz é então na verdade é um no go tier tá é de que há uma aparente incapacidade ok de você conciliar um aspecto que não esteve presente até o momento no que a gente discutiu que é o papel das medições né de medição quântica perturbar o sistema físico tá então o ato de medir né em quântica e ter como resultado essa ideia de colapso né de seleção de um único alto valor de um único alto estado tá isso afeta a estatística de trabalho tá certo então e aí bom aí no caso del campo traz uma discussão interessante de que isso parece sinalizar uma incompatibilidade entre a primeira lei e o limite clássico tá mas isso é discussão pra outro curso tá bom então só pra corrigir uma coisa que eu falei aqui no caso das duas medições e aí eu me perdoem ter errado no caso das duas medições eles satisfazem o critério dois a hipótese dois de quando não tem coerência quântica né que recupera-se os resultados clássicos né mas ele falha nesse de cá exatamente nessa situação por conta das possíveis correlações quânticas presentes no estado inicial né as correlações entre autoestados de energia tá muito bem feita essa correção então vamos a isso aqui que é o que nós temos de melhor certo em termos de caracterização da troca energética de um sistema físico com o seu ambiente e o que a gente tem de ganho aqui de chamar o que é trabalho e o que é calor tá então eu vou chamar essa visão esta proposta que é antiga em 1979 Robert Alic trabalhou nisso em 1979 vejam como é interessante em 1979 as pessoas levantaram questões que hoje a gente volta a falar delas essas questões não reverberaram na época porque não havia contexto não havia ambiente não havia essa coisa de você ter por demanda objetos que mantém tempo de coerência quântica tempo suficiente para que você possa ver processos físicos com toda a expressão quântica isso não era realidade naquele momento então o cara tem uma ideia mas não é o momento acaba se perdendo e agora a gente está retomando muito tempo muito tempo depois e é o que eu vou chamar então essa é a proposta de Alic e eu vou chamar de definições de trabalho e calor de termodinâmica quântica por quê? porque essas definições elas não vão ser de realização única como assim foram propostas todas as definições essa de cá então a gente faz uma realização tem um determinado valor de trabalho para aquela realização a gente atribui trabalho para aquela realização a mesma coisa com o operador então fez uma realização do experimento você teria o valor desse camarada então na proposta de Alic não a gente só vai ter realidade de trabalho realidade de calor quantidades bem definidas quando a gente fizer a média de ensemble então é essa média que a gente vai chamar de trabalho e não seus valores individuais em valores de realizações únicas e a derivação é muito bonita inclusive de novo para vocês verem que apesar de gostar muito de Sartu eu não estou muito feliz com ele porque na primeira aula ele já falou muita coisa que eu tinha para falar e aí eu estou me repetindo estou repetindo aqui então peço desculpas que foi a derivação de Alic que é muito básica certo e é essa coisa que a gente tem que apreciar às vezes o básico por ser simples o suficiente tem o seu valor monumental então da onde Alic partiu então ele partiu o seguinte olha o que eu vou observar de experimentos são os valores médios os valores esperados das quantidades que eu tenho interesse então a energia do meu sistema é uma dessas então eu tenho acesso ao valor esperado da energia é isso que faz sentido quanticamente né do meu das realizações que formaram o meu ensemble bom matematicamente isso é muito bem estabelecido né essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende a energia interna a energia é o valor esperado traço da matriz densidade o Hamiltoniano do sistema e aí o que ele fez ele tascou uma derivada de um lado certo uma derivada temporal porque ele quer ver as trocas energéticas então ele vai ver essa coisa de fluxo né de variações então ele tascou uma derivada desse lado uma derivada temporal e aí a matemática é bem simples então eu tenho que derivar esse aspecto aqui né essa quantidade traço de rho hs e aí como o traço é invariante pela base que você escolha você pode escolher uma base que é constante no tempo isso te permite jogar pra dentro a operação de derivação e aí então é coisa de cálculo um né então eu vou ter a derivada do primeiro termo multiplicado pelo segundo e o primeiro termo multiplicado pela derivada do segundo tá então simples assim tá e aí o que é que a Lick faz a Lick chega e diz olha o meu DU né então a variação no tempo da minha energia média é o que eu tô trocando de calor e o que eu tô trocando de trabalho primeira lei da termodinâmica né então ele faz isso ele parte da definição de valor esperado de energia e faz uso da primeira lei pra identificar o que seria calor e o que seria trabalho a gente vai discorrer um pouquinho mais em instantes tá então foi isso que ele fez e o que você pode aqui disputar é não mas por que de que aquela coisa que estaria associado com calor é essa parte aqui e não essa outra que eu tô circulando né então aí ele vai fundamentar que eu vou apresentar já já pra vocês mas com a fundamentação ele faz essas definições essas escolhas de do que seria calor e o que seria trabalho então para calor a gente teria uma propriedade que estaria associada com a taxa de variação do estado né da matriz densidade do operador densidade do meu sistema e o trabalho estaria associado com a variação tá do Hamiltoniano do meu sistema físico então sou aplausível né sou aplausível porque trabalho quando você quer realizar trabalho você faz variais condições impostas ao seu sistema físico né então isso tem um senso de variação de Hamiltoniano quando você troca energia né há um senso de que você está excitando desexcitando excitando se você está entregando e desexcitando se você está roubando energia do sistema tá e isso afeta as populações as ocupações dos autoestados de energia então vejam a proposta não pode ser ridicularizada porque essas quantidades elas têm cheiro têm cara de trabalho e calor tá certo mas de novo esse é o ponto não adianta uma teoria ser bonita já a partir da primeira lei e tudo mais e se a natureza se não é assim na natureza tá então tem que combinar com os russos aqui que é o que a gente vai discutir já já então esse é um ponto principal que a linha adotada por Alic é a mesma linha praticamente do que a gente adotou historicamente do ponto de vista clássico para definição de trabalho e calor tá então nas definições quando você usa Alic né as definições propostas por Alic para trabalho e calor quântico automaticamente não tem como não tem erro automaticamente a primeira lei da termodinâmica é satisfeita por construção matemática tá muito bem mas a gente sabe que um andorinha só não faz verão então satisfazer ter embutido a primeira lei não é suficiente para ser uma descrição aceitável a gente tem que ir em busca da parte da segunda lei aqui está o que eu comentei com vocês em termos mais técnicos em termos de trabalho quântico estaria associado a parte da evolução do seu sistema físico que é uma parte unitária tá já já eu vou reforçar esses termos daqui a pouco tá mas por enquanto vamos passar essa mensagem então eu teria um sentimento de que só para o trabalho a contribuição vem da parte unitária e no caso de calor a parte unitária não contribuiria só contribuiria a parte não unitária da evolução já já eu vou chegar nisso prometo não é enrolação tá e o que é que a LIC a LIC não ia publicar um paper bom talvez sim talvez não vai saber mas a LIC teve a preocupação de ir buscar a segunda lei para a sua proposta tá e para as ferramentas que ele tinha na época então a gente está falando de 1979 tá é 79 isso para as ferramentas que ele tinha na época para a descrição de sistemas físicos abertos ele o que ele tinha de melhor o que ele conseguia fazer era assumir uma descrição de uma situação em que o sistema físico está fracamente acoplado com os seus banhos e perceba que é plural ele colocou uma infinidade de banhos lá que bom aí é para cada um de gosto né não precisava só dois já seriam suficientes tá mas tem essa hipótese a hipótese de acoplamento fraco então de que a gente de alguma maneira vai fazer uso de teoria de perturbação ok então é importante ter isso em mente mas a gente está falando de 1979 né essa pessoa teve uma visão muitos anos à frente né que hoje a gente ainda está fazendo uso porque é o que se mostra mais consistente e nesse nesse artigo também é um artigo bacana é um pouco mais difícil de ler com aspectos mais matemáticos ele deriva ele calcula o que é produzido de entropia ele vê o sistema como uma máquina térmica e o que ele vê é a fundamentação os aspectos da segunda lei se revelarem tá certo nesta formulação de trabalho e calor então para a LIC no regime de validade das suas hipóteses a segunda lei também está presente então dado o regime de validade que garantem o uso da definição de trabalho e calor proposto por a LIC as leis da termodinâmica estão presentes tá certo isso é bastante interessante mas já já vai ter o calcanhar de Aquiles que eu vou trazer para vocês tem uma pergunta de Gustavo aqui que diz você pode esclarecer rapidamente o que se refere com a parte unitária sim Gustavo eu acho me dar alguns slides prometo para você eu criei algum material aqui exatamente para elucidar explicitamente isso tá então se ao final dessa apresentação não tiver claro me cobre por favor tá então temos esse desenhozinho bonito aqui tá e aí é nesse ponto que eu vou e eu já esqueci o nome do sujeito peraí o meu nome dele oi Gustavo né então é o que eu vou buscar responder Gustavo tá certo o que significa parte unitária e não unitária o que é que acontece o que é que realmente acontece quando eu saio de uma descrição de sistema quântico de livro texto do Cohen Ballantyne Griffiths Asher Pérez quem você quiser vai trazer bom Pérez talvez não mas todos os outros Ballantyne é Ballantyne também todos os outros vão te trazer uma descrição deste tipo de que eu tenho um universo quântico tá e esse universo o máximo que a gente pode fazer com ele é interagir com de uma maneira clássica sem criar correlações quânticas isso vai ficar claro já já então o que a gente vai ver é na situação em que eu tenho um universo o universo aqui é composto do sistema de interesse que a gente chama genericamente de sistema e o seu ambiente a sua vizinhança tá se eu tenho esse universo então esse é um universo de muitas partes multipartite tá no caso aqui a gente tá botando fronteiras em duas em duas partes né em duas em dois entes do nosso universo sempre lembrando que essa ideia de fronteira e tal isso é muito assim é pisando em ovos porque a mecânica quântica as coisas não são tão assim né traçar uma linha e dizer aqui eu tava lendo uma coisa aqui não tava lendo é distinto mas traz a ideia de que eu tenho graus de liberdade distintos que interagem entre si tá certo e por alguma razão em um determinado experimento eu vou acessar eu vou observar um determinado grau de liberdade tá e aí eu vou chamar isso de sistema né então eu tenho uma coleção de spins né ou de osciladores e assim por diante e é o que a gente vai ver agora rapidamente então o CBPF está oferecendo um curso através do professor Diogo Soares Pinto em sistemas quânticos abertos né o sujeito lá tá terminou a oitava a oitava hora hoje vai pra décima amanhã então não tem como substituir esse curso de Diogo e também a gente sabe que vários de vocês estão fazendo os dois cursos mas vários também não então eu tenho que respeitar quem não tá fazendo e dar uma mínima exposição então pra quem já viu talvez se sinta ofendido porque vai ser muito básico mas é o básico suficiente pra passar a mensagem que a gente quer aqui e a mensagem que a gente quer aqui é que a evolução né da estatística de ensemble do experimento que a gente vai realizar da observação de uma parte do todo ela evolui temporalmente seguindo este tipo de equação diferencial tá e de novo para aquelas pessoas que já tiveram uma exposição formal de mecânica quântica identifica-se um fator aqui familiar outro pode não ser familiar né mas uma de comutação entre a própria matriz de cidade o próprio operador de cidade e um operador que é um operador hermitiano né que no caso que a gente vai discutir é o próprio amintoniano né do sistema então continuando então pra Gustavo né pra tentar chegar na resposta de Gustavo e terminar a nossa aula então é aquela coisa qual é o postulado da mecânica quântica né o meu universo quântico vai evoluir desta maneira evoluir como a equação de Schrodinger tá então esse é um postulado da mecânica quântica ok bacana se eu tiver o meu sistema o meu universo sendo perturbado por um agente externo mas esse agente externo for clássico certo então isso vai trazer só uma modificação nessa minha descrição de estado puro de universo puro então aí novamente tem uma questão de predileção ou de preconceito mas bom deixa tô falando de estados puros aqui então quando eu tenho esse agente externo clássico atuando então a equação de Schrodinger passa a ter uma dependência temporal no Hamiltoniano do sistema mas a sua forma permanece a mesma beleza isso eu acho que não tem muita novidade certo e aí quando eu vou para uma formulação de operador de cidade então é a mesma física que é o mesmo sistema físico o que a gente está falando agora aqui é só da formulação matemática de como a gente vai representar os entes as características as quantidades do nosso sistema então ao invés de estado puro representar através de um operador de densidade que pode representar tanto estado puro como um estado de mistura estatística como Roberto Sartu falou para a gente lá na primeira aula e aí o ponto é se eu vou para a formulação de operador a equação de Schrodinger fica escrita desta forma a derivada temporal do operador de cidade do meu universo quântico ela segue a identidade associada com o comutador do Hamiltoniano do universo e com o seu próprio estado com o operador densidade então isso daqui é muito familiar para quem já teve essa exposição e agora se torna familiar com aquela transparência com aquele desenho de bola azul e verde e aí vem a resposta para Mário para Mário não meu Deus para Gustavo que é o que eu estou falando de dinâmica unitária então se eu tenho todos os requisitos do que eu estou falando o meu universo só tem um agente só pode ter no máximo um agente clássico atuando então a evolução eita a evolução desculpe gente deixa eu silenciar essa desgraça aqui pronto quando você está bebendo na praça aí é difícil você recebe uns 200 ligações então vocês já entendem porque quem tiver 10 milhões de dólares para comprar um computador quanto fala comigo antes é pouca coisa frente aos 10 milhões me empresta um pouquinho não vou pagar saiba disso mas você me empresta mesmo assim e vai dar tudo certo você vai conseguir o desconto lá não tenho dúvida aí você vai ter o seu próprio computador mas não se esqueça de mim então voltando aqui a segunda piada de mau gosto mas eu não perco a oportunidade infelizmente vamos lá vamos lá senão eu não termino então a evolução desse sistema físico ela é unitária por quê? porque ela é regida pelo que a gente chama por um mapa unitário operadores unitários mapeiam estados do passado em estados do futuro então T1 e T2 então eu tenho o meu estado a minha matriz densidade o meu operador densidade no instante T1 sendo mapeado no estado no instante T2 tá? e esse mapa segue é dado através de uma transformação unitária tá? então Gustavo é isso que eu estou me referindo tá? a uma evolução unitária a uma parte unitária a uma contribuição unitária então toda vez que você tiver uma equação deste tipo que está circulada aqui você sabe que a evolução né? como a sua função vai variar no tempo é regida por uma transformação unitária da forma como a gente está aqui e essa é uma forma específica né? de operador ermitiano não pode ser qualquer operador aqui tá? operador ermitiano com a própria função com o próprio operador tá certo? bom beleza então Gustavo é isso que eu falo com relação a contribuição unitária e vai ficar mais claro também como eu posso afirmar calor na definição de ali que não tem contribuição desta parte da evolução do meu sistema ok? então mais alguns instantes a gente chega lá e aí então é isso né? então quando eu vou falar de universos multipartidos e quando eu vou falar de sistemas quânticos abertos quando eu falo em open quantum systems eu estou passando a mensagem de que esse meu sistema físico além de poder interagir com agentes clássicos um campo magnético né? clássico que eu estou aplicando ou né? eu vou ter também a possibilidade eu estou passando a mensagem eu vou dizer que eu estou trabalhando com open quantum systems de que esse o meu sistema de interesse aquilo que eu vou observar na hora da medição na experimentação está interagindo com outros sistemas quânticos certo? pode ser um outro só pode ser vários bastantes mas não tem limite para o número de sistemas quânticos que a gente tem então na situação em que faz sentido falar em partições né? do meu universo em entidades ou eu tenho acesso só a determinados graus de liberdade então meu universo passa a ser multipartite tá? e então o seu espaço de Hilbert o espaço de Hilbert do nosso universo ele é um produto tensorial dos espaços de Hilbert de cada um desses entes tá certo? e é isso que a gente vai olhar Felipe tem uma pergunta o correspondente clássico de não-unitariedade seria um sistema que troca partículas com o ambiente também Felipe mas também é um sistema a não-unitariedade da evolução de um sistema físico está associada a dissipação de energia tá? então por isso que faz o link lá com calor tá? então eu tenho dissipação perda né? de maneira irreversível de energia ou de coerência tá? eu posso ter uma dinâmica não-unitária que não troque energia tá? mas há perda de coerência durante a evolução tá? então eu posso sim passar a pensar em trocas de partículas aquela fronteira permitir trocas de partículas não é o usual isso é não ocorre com tanta frequência é mais no sentido dissipativo tá? e aí no clássico seria a ideia de ter atrito coisas desse tipo tá bom? beleza então continuando então é o seguinte quando eu tenho esse esse tipo de cenário que eu tenho um universo ele é formado por várias partes e eu tô interessado no que eu vou chamar de jotaésima parte e dizer que eu tô interessado só pela jotaésima parte significa que na minha experimentação eu só vou medir eu só vou observar propriedades relacionadas a esta parte então matematicamente esta operação é feita através de você traçar todos os outros graus de liberdade que não estão associados a este ente ao jotaésimo ente então seria algo deste tipo você traçar o traço em todos os graus de liberdade exceto no grau de liberdade da sua jotaésima parte tá? e aí você pode se perguntar como é então que esta quantidade que descreve a estatística do ensemble das realizações do experimento como é que ela evolui né? no tempo ela já não vai mais evoluir a la von Neumann né? não vai evoluir mais como Schrodinger tá? então ela vai evoluir numa dinâmica aqui estão os passos matemáticos tá? numa dinâmica mais geral que tipicamente você consegue escrever desta forma a forma contendo um comutador e a forma contendo um termo extra e esse termo extra então esse termo de comutador a gente acabou de ver que traz a parte né? a contribuição da evolução unitária do meu sistema tá? da transformação e esta parte aqui está associada vai trazer os elementos de dissipação seja de energia ou de coerências quânticas no sistema tá? é esse sujeito que vai aparecer né? então eu tenho termos extras na minha equação de movimento tá? então aqui a passagem matemática é simples daquilo que eu comentei falei verbalmente de que a definição de Alique esta definição para calor quântico não tem contribuição associada com a parte de unitária da evolução como é que eu vejo isso? bom Alique me disse como calcular trabalho é perdão calor eu sei como este objeto que está aqui dentro que eu estou circulando eu sei como escrevê-lo em termos de outras quantidades né? da equação mestre então muito prazer desculpe eu sou um cavalo muito prazer isso aqui é uma equação mestra uma equação de atualização do estado do seu sistema no tempo tá? então voltando e aí quando eu pego este objeto aqui que eu construo de primeiros princípios né? partindo do universo fazendo o traço nos graus de liberdade que eu não tenho interesse e eu obtenho este tipo de relação se eu pegar isto que eu estou circulando e sacudir aqui dentro né? porque isto aqui é igual ao lado esquerdo da identidade o que eu observo é que calor vai estar ele só tem contribuição deste segundo termo que traz o caráter não unitário da evolução o que traz a unitariedade o que teria uma relação com a unitariedade da evolução não está presente porque por uma propriedade matemática se você fizer o traço desta quantidade ops perdão o traço desta quantidade com esta quantidade então isso de cá dá zero identicamente independente quem seja roece então uma propriedade matemática então percebam a beleza da definição de ali que é a robustez né? porque faz sentido aquela coisa não pode ser só ter cara tem que ter cheiro então parece realmente o que a gente está definindo como calor fazer o papel de calor né? então gente eu estou terminando só faltam cinco slides eu vou conseguir aquela maratona mesmo que eu reapareça vou conseguir temos dez minutos temos dez minutos vai sim beleza tá? então aqui vem aquela coisa né? parece tudo maravilhoso porque vejam ali que mostrou para a gente que a sua definição no regime de acoplamento fraco retoma automaticamente as leis da termodinâmica da velha do século XIX de canhão caldeira carvão tá? tá lá presente só que em um outro regime é outra coisa é quântico tá? então ali que mostrou isso para a gente nesse contexto nesse cenário tá? só que nem tudo são flores né? então aí a gente vai 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 explorando mais ver que calor realmente parece calor tal mas tem um ponto aqui que eu acho importante levantar para vocês ok? que é o que motiva a perceber que a área está em ebulição a área está em transformação então há muita coisa a se fazer tá? a pergunta é quem é HS? certo? então você diz como assim? bom, claro nesse tipo de exposição gente não dá para ter essa conexão tão forte de entender que aqui há um problema importante a ser discutido tá? eu lamento mas vocês vão ter acesso às notas e de novo isso aqui é uma exposição de aspectos bem estruturados mas aspectos da termodinâmica clã essa pergunta aqui é quem é o HS? ou aquela pergunta quem deixou os cachorros saírem de casa agora vá lá pegar né? recolher né? é fundamental na minha humilde opinião tá? se você vai para a proposta de Alic de novo lembrando que é um regime bem específico de acoplamento fraco para Alic Alic advoga de que este amontoniano seria o amontoniano nu significando assim sem nenhuma afetação sem nenhum aspecto vindo da interação com a sua vizinhança então em específico se eu teria o amontoniano do universo eu teria o amontoniano dessa parte que eu estou chamando de sistema que ela existe por si só independente da existência de uma vizinhança e de interação então para Alic esse seria o amontoniano que está presente que seria o objeto aqui o operador matemático hermitiano e aí o ponto é existe algum problema aqui talvez e para mim existe no seguinte sentido se você for olhar a definição como se propõe a definição de trabalho ele estaria associado com a taxa de variação no tempo do amontoniano do amontoniano no lado do seu sistema então se você está tratando com o universo quântico em que os amontonianos independentes associados a cada uma das partes não varia no tempo perceba que trabalho seria sempre zero para Alic e aí observe que isso não parece natural certo não parece natural então nós estamos no universo até há duas semanas atrás esse universo é quântico até 10 quilos um saco de ração 10 quilos é mais o meu cachorro que ele come que nem um diabo mas a gente está vendo que realmente a perspectiva de que o mundo é quântico que o universo é quântico parece só há cada vez menos de verocínio e aí a gente estaria dizendo se você acredita nessa premissa que a gente nunca observaria trabalho em nenhuma das transformações presentes na natureza então tem que na minha modesta opinião a formulação de Alic é um esforço fantástico de fundamentação de amarrar com as leis da termodinâmica mas precisa ser melhorado precisa ser investigado de maneira mais detalhada para situações mais gerais e lembrando pagando o tributo a Alic na situação que ele pensou o problema de acoplamento fraco do sistema com a sua vizinhança é muito natural considerar que a influência da interação da vizinhança com o sistema não altere a sua estrutura de Hamiltoniano então pagando esse tributo reconhecendo que para o regime de validade a formulação dele está irretocável a gente precisa ir adiante porque nem sempre e na verdade a gente não quer em geral hoje em dia ter interações de acoplamento fraco a gente quer que as coisas interajam apreciávelmente então parece um anticlimax né eu espero que não seja para vocês do seguinte parece que a gente está perdido de que está todo mundo atirando para um lado para um sentido para uma direção ninguém está sabendo o que está fazendo né mas isso é uma pode até ser uma interpretação e eu não discuto isso né da área mas isso é simplesmente um sintoma não de incapacidade dos agentes de quem está trabalhando na área mas um sintoma de que tudo o que a gente não conhece no início a gente bate cabeça a gente tem que reformular a gente tem que debater a gente tem que confrontar até alcançar um estágio de consenso um estágio em que todas as hipóteses foram testadas no nível suficiente para justificar um consenso para o estabelecimento daquela daquele ferramentário que você está propondo então não entendam a minha exposição aqui dizendo que é um bando de doido de peru né em véspera de natal que não sabe o que está fazendo são várias perspectivas que estão sendo postas à prova e estão sendo testadas e refutadas e reforçadas e isso é inteiramente natural e eu volto a insistir só demonstra que a área está em pleno crescimento em pleno estabelecimento e na minha visão a teoria avançou muito mas a servidão à natureza é quem vai dizer qual é o caminho a escolher tá então aqui eu termino consegui terminar fazendo um chamamento vocês não deixem de vir para a aula de Roberto porque sendo cientistas da natureza o nosso compromisso é em descrever o que a natureza nos mostra o nosso compromisso não é com a formulação de fulaninho e cicraninho tá por mais bonita que elas sejam o nosso compromisso é observar tentar descrever tentar entender reproduzir e inferir tá e isso no estágio atual da termodinâmica quântica está mais do que nunca necessitando da sua contrapartida morre né que é a natureza então nós precisamos cada vez mais de experimentos que nos tragam o que está aqui então aqui temos um experimento 2019 aonde se reconhece pelo menos de maneira consensual e específico limitado pela primeira vez a implementação de uma máquina térmica quântica certo microscópica que apresenta a performance aqui não no caso eficiência mas potência maior do que qualquer máquina clássica equivalente tá certo então fica aí o chamado para o que realmente importa que é o experimento quem vai decidir tudo se vai ser ali que se vai ser isso se vai ser aquilo outro é a natureza e agradecer muito a atenção de vocês aqui tá foi um prazer imenso é uma pena que teve que ser virtual e dizer que vocês sintam a vontade para me mandar e-mails discutir o que vocês quiserem aqui então gente é isso que eu tinha para falar né e dizer que não perdemos por esperar amanhã vem Sartuzia muito obrigado ótima finalização gente então a sala vai a sala já está encerrando vamos fechar aqui Sartuzia posso falar alguma coisinha volta uma transparência Fred mais uma mais uma a do diamante essa a gente acabou de a gente acabou de montar um laboratório desse aí a gente agora tem isso aí também só a boa notícia para você o povo vai dominar o universo já é muito bom saber junto com você né se você permitir pessoal muito obrigado pela presença amanhã darei minha aula aqui tá vai ser mais uma mostração do que uma aula e bom espero que todo mundo goste não deixe de aparecer amanhã é a última aula a gente vai se despedir propriamente tá e eu que agradeço Fred poxa é uma honra ter você aqui você Diogo né e a pena que tantos outros nossos não puderam né estão aqui pessoal um abraço até amanhã gente Amanda pode fechar até amanhã Gras tchau Obrigado.